É bem empregado, quando tu tinha dinheiro ele tava aí, fazia Natal pra todo mundo, enchia a tua casa de gente, tá aí, liso, sem dinheiro, não apareceu um que te convidasse, vai de novo, mas é bem empregado pra essa tua cara, querendo ser o bintão, fim de dinheiro, fazendo Natal, que foi bom.